Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eirelma e seja bem-vindo a este canal. Hoje estou aqui, como prometi no vídeo anterior, para falar como foi a minha primeira vez aqui na Inglaterra, como foi, quando foi, qual a impressão que eu tive deste país, o que eu achei e espero que vocês gostem deste vídeo. Mas antes, deixa-me te dizer uma coisa, nunca desista dos teus sonhos, nunca deixe que ninguém diga que tu não vais realizar os teus sonhos. Tenha fé, foco e força, que tudo é possível para aquele que crê. Bem pessoal, eu cheguei aqui na Inglaterra pela primeira vez em dezembro de 2014, eu vim para a lua de mel, e foi assim, um dia muito, muito frio, muito engraçado, para quem conhece Angola, para quem angolano sabe que o nosso país é muito quente e até então foi o primeiro país europeu eu a viajar. Eu já conheci alguns países africanos e nunca tinha vindo aqui para a Europa. E a impressão que eu tive, a pior impressão que eu tive deste país tem a ver com o clima, é muito instável, porque tinha dias que nós ficávamos aqui praticamente duas semanas, só apenas duas semanas do lado de mel, e tinha dias que estava muito sol, muito sol mesmo, e ao mesmo tempo frio, mas era um frio pessoal, que eu digo uau, até então na minha vida todo sol que eu via era quente, muito calor, mas aqui não. Bem assim que saímos do aeroporto, então, pegamos o táxi até em casa, e eu fiquei toda maravilhada, fiquei tão feliz nesse dia, que era uma realização. Para quem me conhece sabe que o meu maior sonho sempre, não foi conhecer França, não os Estados Unidos, mas sim a Inglaterra, porque quando eu estava a fazer o curso de inglês, dos livros, os livros ou dicionários de inglês, tinha sempre a imagem de Londres, tinha sempre a imagem daqui, da Inglaterra, e eu via aquilo, sentia maravilhada, e também via assim as imagens nos filmes e tudo mais, e eu dizia isso com 14, 15 anos, eu dizia, um dia eu tenho que conhecer esse país, eu um dia tenho que estar aí, eu tenho que subir nesses autocarros vermelhos, eu não entendi assim pela televisão, como é que é possível um autocarro ter dois andares, sendo que em Angola os autocarros não são de dois andares, apenas um, tem a Macon, tem a Ticu, pronto. E eu disse, meu Deus, eu estou, eu estava dentro do táxi pessoal, mas eu estava muito emocionada, e acredito para quem vem aqui pela primeira vez, e sempre também teve o sonho de conhecer a Inglaterra, eu vou focar em Londres, porque é onde nos paramos, então é uma alegria, é um misto de emoção, é um sentimento de dever cumprido. E pronto, subimos no táxi, a gente foi andado, fui vendo as paisagens, até então eu nunca tinha visto uma cidade tão limpa, tão limpa, tão organizada, transporte público, tudo muito lindo, as pessoas andarem de uma maneira tão rápida, porque também é o que eu fiquei assim, muito assustada, as pessoas aqui andam muito rápido, no tempo de frio, e eu fiquei, uau! E foi uma coisa assim, fantástica, Londres é uma cidade muito bonita, muito bonita mesmo. E ficamos aqui em Lua de Mel, apenas duas semanas, nós tínhamos que regressar em Angola, meu esposo tinha o trabalho dele, eu também tinha o meu trabalho, meus afazeres, e praticamente foi assim, duas semanas, as melhores duas semanas da minha vida. É sempre bom quando a gente realiza os nossos sonhos, quando nós desejamos alguma coisa e realizamos. Até então, paramos por ali, sem saber que um dia eu regressaria cá na Inglaterra para viver. Voltei pela segunda vez em 2015, onde eu tive meu filho, e depois voltamos para Angola, e em finais de 2016, decidimos então vir aqui viver. Mas isso é assunto para os próximos vídeos, fiquem aí no canal, não percam um pouco desse trajeto que eu fiz até chegar aqui hoje, em 2020. Bem pessoal, se você gostou deste vídeo, deixa aqui nos comentários, diz alguma coisa, se você tiver alguma dúvida, qualquer pergunta, vamos interagindo aqui nos comentários, ativa o sininho das notificações, inscreva-se no canal, e não percam o próximo vídeo, ou os próximos vídeos, porque ainda vem muita coisa por ali. Muito obrigada por me assistirem, e até já! Tchau, tchau! Tchau, tchau!